Tudo bem? Oi gente, eu estou no canal Ledita Poderosa E eu comprei hoje um presentinho pra ela Ela tá com um lacinho novo Vou tirar mais porque ela tá com o bondado Eu vou deixar aqui Que a gente vai abrir presente pra Sofia Ontem foi super legal Ela ganhou muito presente, eu vou mostrar isso aqui Eles estão aqui Alguns em cima da cama Viu? Então Gente, hoje eu vou abrir O que eu comprei Hoje eu fui na Amiga Oculta e eu comprei a Olha Não, eu fui na Amiga Oculta Eu fui na Amiga Oculta Olha, eu comprei esse can Vamos abrir o can Olha Que que é legal Ele é de Páscoa, gente O cabelo dele é louro Olha a cara dele O olho dele é azul Ele tem a blusa dele assim Ele abre aqui por frente Olha o tanquinho dele É super máximo Tem a bermuda que abre atrás Olha A bermudinha E o tênis O sapatinho Que vem com o elástico E o sapatinho só Vamos tirar o elástico daqui Pronto, tirei Agora o sapato dele tá livre Que legal Esse can é muito legal Eu adorei esse can, gente Eu adorei Olha, ele é muito lindo Tá E ele vai pra frente Vai pra trás Ele senta Olha a mão dele Ele é bem bonitinho, né Gente, o meu perigo tá aqui O meu tazinho Vamos abrir esse presental Olha, tem um presental, gente Então Esse presente é um conjuntinho Que é um banheiro Que vem a pia E o vaso Uma barba E uma bonequinha Tá escrito Seu lindo Banheiro Banheiro Não O meu perigo pulou Gente, desculpa Meu cachorro pulou, tá, gente Desculpa Ai, eu gritei aqui no vídeo Desculpa Ai, tá Seu lindo Banheirinho Mais Divertido Para sua casinha Ela pode montar a casinha Na barba, minha filha Vamos abrir aqui Tem uma fita aqui Ai Ai Vamos abrir aqui 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 Olha, vamos abrir aqui Ai, tô abrindo, tô abrindo Tá Gente, tô abrindo aqui, olha Tô conseguindo Ai, eu consegui Eba Uh Agora a gente vai ver nosso presente Ah Caiu tudo Olha aqui Caiu aqui Algumas coisas Caiu a pia, gente Olha aqui O negocinho da pia A pia aqui Eu vou montar aqui Para vocês verem Como é que ela está Toda montadinha Ela vem montada Mas quando a sacola Ficou balançando muito Ela não estava Tanto assim Montada Como a sacola Ficou balançando muito Ela acabou Desmontando Pronto Pronto Olha, gente Vamos montar aqui A pia, gente Só um É, essa pia é muito estranho De montar Ai, não consigo montar Ela não Como a gente Vamos montar Nessa casa Olha, montei Montei, montei Olha a piazinha Gente Olha que bonitinha Ela é muito fofa E tem um ralo aqui Tá? Agora vamos botar o espelho Tem um espelho aqui Olha o espelho É ela, Barbie Mas não ficou muito bonzinho Assim Então eu pedi Que é uma foto Colou uma foto Mas ele não ficou muito Super real Tá? Vamos abrir Olha aqui Tem mais coisinhas Aqui no conjunto Mais coisinhas Vamos abrir aqui Vamos tirar o vaso Agora eu vou abrir É tão Muito bom Então aqui tem Esse negocinho Assim Que abre Nessa, gente Pronto Agora vamos abrir o outro Esse aqui é de três Vamos mostrar Abre 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 também Que é o último Abre também Abre tudo Vou tirar a primeira Barbie Olha que linda ela Olha que linda Olha o cabelão dela, gente Olha o cabelo dela Olha que estilo Olha que estilo é esse, gente Que estilo Olha o vestido Ele é muito babado Olha o sapato dela Olha Gente, olha o cabelo dela O cabelo dela Só você botar a mão É muito macio Botar a mão só Muito Muito Olha o namorado O namorado dela Aqui é o namorado dela Vai ser esse Vai ser esse mesmo Aqui Vai ter que ser esse Tá Olha Vou sentar aqui no olhinho Né Cabeçando E tem uma bonequinha Que tá sentada aqui No vasinho Ela é tão fofa Olha aqui Olha aqui Ela é o cabelo dela Também é macinha Bem liso Ela é roxinha o cabelo Tem um sapatinho rosinha O vestido dela É o filhinho dela Né Sapatinho Vamos abrir o vaso Eu quero ver o vaso Vai daqui Vaso Me espera pra mim O vaso aqui é mais importante Né Porque olha Gente Esse aqui é tudo real Gente, olha que legal É um vaso Aqui da descarga E aqui é o rolo Do papel higiênico Mas não tem papel higiênico ainda Aí aqui Você tem a pampa Que você abre E aqui tem a parte de baixo Que você pode abrir Aqui Aí você pode pegar A moeba Botar a moeba Que vê Tipo O barco tá vomitando Aqui no vaso Pegar a macinha marrom Tipo O barco tá fazendo cocô Pegar a moeba amarela Tipo A moeba tá fazendo xixi Super real Não é legal E olha gente Nosso banheirinho Tá ficando pronto A bonequinha vai querer Fazer xixi Vou botar ela aqui Para o banheirinho A barba vai ter que colocar ela Agora ela Xixi Ela acabou de ir no banheirinho Vamos fechar o vaso Limpar o bumbum Limpar o É tudo aqui Vamos desligar aqui Xixi Agora vamos limpar Nossa mão Vamos limpar a mãozinha dela Gente Pronto Ela tá bem limpa Então gente Se você gostou do presente Já deixa o like Um beijo Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Um beijo Até a próxima Tchau Tchau